Dona Aparecida mostra com carinho a casa onde vive há mais de 10 anos. É simples e pequena, mas foi aqui que ela conseguiu abrigo, depois de tempos difíceis. Eu vim pra cá e eu tava com meu esposo pagando anuguel, passando fome. Ela vive na casa do idoso da Vila Mutirão, na região noroeste de Goiânia. Uma espécie de abrigo, mantido pelo governo do estado. Em alguns abrigos o principal problema é a superlotação. Nesse daqui é exatamente o contrário, é a ociosidade. São 30 casinhas como essa, mas só 17 estão ocupadas. Isso porque, olha só, as paredes são de placa, já estão cheias de rachadura. O telhado até que tem forro, mas também tem várias rachaduras e infiltrações. Então, por conta disso, por falta de estrutura, as casas que poderiam estar abrigando até dois idosos cada uma, estão vazias. Maurícia é coordenadora do condomínio e conta que não tem um só dia que alguém não bata na porta, em busca de vaga. Chega cada caso aqui que é de cortar o coração. Mas como a gente não tem autorização pra pegar mais morador pra casa enquanto não tem a reforma, não tem como a gente pegar, né, idoso pra cá, pra casa. O condomínio foi visitado na terceira blitz do idoso. Autoridades ligadas ao assunto estiveram no local e uma possível solução foi proposta. A Prefeitura de Goiânia tem interesse em assumir o condomínio e o Ministério Público deve propor um termo de ajuste de conduta. Nós precisamos urgentemente promover uma reforma, né, nós poderíamos colocar aqui mais de 50 idosinhos, né, ao todo nós estamos com um pouco mais de 20. Então, acho que há possibilidade e Goiânia hoje carece dessas instituições. Vamos ver aí dentro dos programas sociais que nós temos, tanto a Prefeitura quanto o Estado, qual a junção que nós podemos fazer em conjunto pra buscar soluções pras demandas aqui apresentadas. Para os integrantes da comissão, o importante é resolver o problema e manter a integridade dos idosos. Precisa dar uma ampliada, fazer uma piscina pra fazer hidroginástica porque é bom pra saúde. Nós temos salão de forró, mas é preciso que tenha mais, a enfermaria tem que ser uma coisa assim, mais com higiene, azulejo branco, pra que as pessoas possam ter um tratamento VIP. A gente aproveita a oportunidade aqui, não é o caso daqui, felizmente, mas vocês que estão nos ouvindo, se vocês têm conhecimento de alguma situação de violência, maus tratos, abandono em desfavor da pessoa idosa, não se calem, denunciem. Temos o 197 da Polícia Civil e também o 3201-1501 da Delegacia do Idoso de Goiânia. Outro abrigo visitado foi o Solar Apóstolo Tomé, no Setor Fim Social, também na região noroeste de Goiânia. Aqui são 50 idosos, todos mantidos em excelentes condições. O que não está nada bem são as finanças do projeto social. Nós estamos já há alguns meses atrasados com o nosso funcionário, mas felizmente eu recebi a notícia agora do seu secretário da SEMA, que ele já acompanhou o nosso processo e provavelmente na próxima semana já sai. Menos mal que aqui, uma solução também foi proposta. Só assim, o projeto vai continuar e garantir abrigo para o seu Juventino, um dos moradores mais antigos, e também para a dona Divina e para o seu Luiz, que acabaram de chegar. Eu vim para cá porque não tem quem cuida de mim, né? Aí minha neta trouxe eu para cá porque não tem mais ninguém que cuida de mim. É como se fosse uma nova família, né? Que você vai adquirindo com o passar do tempo. Então, vamos lá.